A CGTP prepara-se para reagir à reestruturação da função pública planeada pelo Governo e, em concreto, ao objetivo de limitar as promoções de carreira na função pública. A Comissão Executiva da Inter-Sindicals esteve reunida a esta hora. Fernanda Fernandes, vamos ouvir conclusões. É verdade, ainda que seja a Semana da Igualdade o tema central desta conferência de imprensa, a CGTP vai reagir a esta questão da modernização administrativa. O Governo já disse que não pode haver uma progressão automática, não gosta deste critério, em termos modernos quer uma outra lógica, de acordo com o mérito, de acordo com a avaliação, e também chama a atenção que não pode haver uma progressão automática para todos aqueles que tiveram as carreiras congeladas desde 2005, porque tem que ter em conta o impacto salarial no orçamento. Quero iniciar negociações com os sindicatos e com os partidos mais à esquerda para que tudo esteja pronto para começar no ano de 2018. Herménio Carlos, para a CGTP esta questão de critérios modernos e atuais faz sentido? A modernidade, em princípio, tem de ser colocada numa perspectiva de desenvolvimento da sociedade e de valorização dos trabalhadores e, neste caso, concreto, dos rendimentos. Ora, agora acaba de nos ser transmitido, do ponto de vista público, através da comunicação social, não aponta nesse sentido, porque não é admissível que os trabalhadores que têm as suas progressões congeladas desde 2009, que depois, neste período, foram avaliados, é que foram mesmo avaliados, que tenham sido avaliados, grande parte deles com notas positivas, e agora, quando chega a altura de receberem as respectivas contrapartidas, ficam à espera para o dia de São Nunca à Tarde. É isso que nós não entendemos, e é isso, sobretudo, que nós consideramos que o Governo deve repensar, porque os trabalhadores da administração pública não podem continuar a ser parentes pobres da sociedade portuguesa. Aliás, se nós queremos bons serviços públicos, naturalmente que temos de ter trabalhadores não só disponíveis, mas motivados e com qualificações para prestar esses serviços públicos. E isso é fundamental. É fundamental que passe pela valorização do trabalho e também pelo reconhecimento do papel que os trabalhadores da administração pública têm naquilo que se prende com a prestação de um serviço público que nós exigimos, defendemos e reclamamos que seja de qualidade. Para que isso aconteça? Naturalmente que o Governo tem que repensar, porque se não repensar, então começa mal este processo, porque em vez de abrir o espaço de negociação sem, digamos, imposições, já está a assumir o diálogo no pressuposto de que há imposições. Ou seja, para a CGTP, todos os trabalhadores que tiveram as suas carreiras congeladas desde 2005 teriam que ter uma atualização para todos? Naturalmente, porque nós não estamos a falar de trabalhadores que só tiveram as carreiras congeladas, ou neste caso, um creta das progressões. Estamos a falar também de trabalhadores que viram os seus salários congelados. Estamos a falar de trabalhadores que viram reduzidos os seus rendimentos, porque tiveram que descontar 3,5% para a ADSE quando anteriormente só descontavam 1,5%. E vimos também trabalhadores confrontados com situações de mobilidade, com situações de grande pressão no que respeita aos seus direitos, com uma redução significativa de pessoal na administração pública que teve que ser compensada com a participação daqueles que estavam todos os dias nos locais de trabalho. E parece-nos que neste momento, quer dizer, não se pode justificar que para os trabalhadores não haja dinheiro, mas continua a haver 1,6 mil milhões de euros para pagar às parcerias públicas ou privadas, ou para pagar milhares de milhões de euros aos swaps, ou até centenas de milhões de euros, nomeadamente para a prestação de serviços entregue ao setor privado, quando temos trabalhadores da administração pública com capacidade e também com disponibilidade para fazer esse tipo de trabalho. Portanto, o que nós estamos aqui a falar já não é apenas e só de constrangimentos. Há constrangimentos externos, mas acima de tudo o que nós estamos a falar são de opções. E portanto o governo neste momento tem de optar. A palavra austeridade ainda é para se manter, sobretudo na função pública, tendo em conta o rigor das contas. Pois, mas olhe, então há dois pesos e duas medidas, porque pelos vistos não houve a mesma regra no que respeita à austeridade, entre aspas, para os offshores e para os 10 mil milhões de euros que entretanto saíram e ninguém sabe, neste caso em concreto, quanto é que pagaram. Pelos vistos não pagaram nada. Também não houve qualquer tipo de problema com os 3,9 mil milhões de euros que o Estado português ficou a arcar com o novo banco, já para não falar no BPN. Portanto, o que nós temos neste momento aqui é uma questão de princípio e é muito objetiva. É esta. O governo, se quer fazer diferente, tem de provar que é diferente. E não é só nas palavras, é também nos atos. E portanto, é uma questão de opção. Ou está com os trabalhadores, e neste caso em concreto procura encontrar soluções com os trabalhadores, ou neste contexto continua a dizer que quer ser diferente, mas depois continua a fazer igual aos outros. e nós não queremos que isso aconteça. Porque isso não é bom. Não é bom para os trabalhadores, mas já agora também não é bom para o governo. Porque se o governo encetar um processo de ser igual àquele governo que substituiu, então é meio caminho andado para ficar descredibilizado e já agora para sofrer a contestação popular. Há uma outra questão que o governo está a pôr em cima da mesa, a par do descongelamento das carreiras, é a questão de eliminar no futuro a progressão automática. Pois, quer dizer, o governo, se chama-lhe progressão automática, chama-lhe avaliação, chama-lhe prémio, ou seja, o governo tem uma lógica pelos vistos, vamos ver se se confirma. Porque até agora o governo não formalizou nenhuma proposta, que eu saiba, aos sindicatos. São tudo notícias que vêm na comunicação social, mas já o provérbio diz, não é? Quando há fumo, quer dizer que há fogo. Independentemente disso, aquilo que nós pensamos é o seguinte, o governo não pode olhar para os trabalhadores da administração pública, nem do setor público empresarial do Estado, numa perspectiva de que são estes que vão continuar a pagar os efeitos da crise que outros geraram, que outros beneficiaram e que nos impuseram. Portanto, tem de fazer diferente. E se tem de fazer diferente, tem de se sentar, apresentar propostas concretas, definir a programação para a concretização e, sobretudo, valorizar as profissões e as carreiras profissionais. Não se pode ter trabalhadores e profissionais ao serviço da administração pública ou no setor privado sem a valorização das respectivas profissões e das carreiras profissionais. Isso tem de ser feito. Como é que isso se faz? Não só reconhecendo o mérito da atividade profissional, mas, acima de tudo, também garantindo que esse mérito tem uma evolução progressiva nas carreiras profissionais. Ora, se isso é assim, se foram estes trabalhadores avaliados, eu repito, estes trabalhadores da administração pública foram todos avaliados, esmagador a maioria deles com notas positivas, suscetivas de poderem ser promovidos. Agora nós perguntamos, por um lado, antes era a troika, servia de desculpa para não promover estes trabalhadores. Eram bons na avaliação, mas continuavam na mesma situação no que respeita às contrapartidas de evolução da carreira profissional. Então e agora, depois da troika? E já estamos com dois anos a caminho de um ano e meio de funções deste governo, então, e agora, estamos à espera de quê? Estamos à espera agora de dizer que não é a troika, é a União Europeia? Sabemos que há constrangimentos. Mas quando se fala numa modernização da administração pública como outra lógica dos tempos, o que é que admite que se possa ser mudado? Ou seja, o mérito terá que ser recompensado? Mas nós nunca pusemos em causa o mérito, aliás, isto está previsto também. A questão de fundo é outra. É a concepção de modernização. Para nós, modernização é respeitar e valorizar os trabalhadores da administração pública e melhorar a qualidade dos serviços à população. Quando se fala de modernização e, simultaneamente, de condicionamentos do ponto de vista do respeito pelos direitos dos trabalhadores ou pelas suas remunerações, então isso já não é modernização. Isso já é retrocesso. Isso é fazer mais do mesmo a que nós já estávamos habituados. E nós queremos fazer diferente e queremos que o Governo faça diferente. Portanto, é uma questão de bom senso. Ou seja, essa é a chamada linha vermelha que não vão abdicar. Ou seja, todos têm a ter um retrativo e um retrativo e um retrativo. Depois da reunião da Comissão Executiva e também em contestação àquela que é a posição do Governo sobre a administração pública.